Música Para vocês, em nome da Prefeitura Municipal de João Pessoa Amigo Serão Para vocês Rainha Safa Fui enganada Fui traída, ele mentiu na minha cara No coração ninguém manda Perdeu quem te amava Perdeu quem te amava Perdeu quem te amava Quem tá apaixonado vai soltar o gritinho aí Só quem já foi enganado na vida vai cantar comigo assim Rainhas da rainha Jaguaribe, é com vocês, é? Ele me chamou Mas uma mulher Sabe que muito se não falha E aí? Eu te sobrinho Prepara o coração, solta a voz e diz Eu fui Fui traída Tinha outra e dizia Mas agora, mas agora acabou Prefiro Joga pra cima e diz Eu fui enganada Fui traída, ele mentiu na minha cara Tinha outra e dizia Mas agora acabou Prefiro Eu não posso fingir Nem tampouco mentir Que eu te amei Que eu te amei E tô sofrendo Você Essa é a banda que fala de amor A ouvir bem, Jaguaribe 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 Joga a mãozinha lá em cima Solta a voz só quem tá feliz Eu quero ouvir, velho Eu fui enganada Diz Ele tinha outra Mas agora acabou Prefiro Eu fui enganada A do amor do camarote Diz aí Dia outro e dizia Que não tava Mas agora acabou Prefiro Solta a voz e diz Eu fui enganada Eu fui enganada Tinha outra Mas agora acabou Prefiro Quem tá feliz Vai soltar o gritinho aí Rainhas da flor Rainhas da flor Amor Eu já te perdoei Não vou Eu vou já e vai na cena E acabou Eu não vou mais Chega pra cá Vamos curtir, velho Eu cansei Preciso te acercer Eu resolvi Sem você E sem você E sem você Ai, meu Deus E aí Sofri E agora eu sem eu Eu me enganei Mais eu Eu amei Você me empreendida Em meu coração O que foi que eu recebi Joga lá em cima e diz Eu não vou O que foi que eu recebi Por você Esse ali Esse é meu Obrigada Acabou Oh, meu Deus Agora é meu isso, né? Obrigada Por quem não nasce E a galera diz aí Perdeu E agora não tem moda Acabou Eu não vou mais Se o rei Perdeu Quem te amava E agora não E acabou Quem tá curtindo Joga lá em cima e diz Amor Eu já te perdoei Não vou mais Voltar Atrás E acabou Eu não vou mais Correr Eu cansei Preciso de acercer E sem você Sem você Quem tá tomando A diz Sofri Eu me enganei Mas eu treinei E aí Eu amei você E entrei Mente inteira Você guarda pra mim Só recebi E eu quero ouvir Eu luto Por você Escolhe ser feliz Acabou E não dá mais Não dá mais Não, não Me esquece de uma vez Porque não nasce Eu quero ouvir Perdeu Quem te amava Perdeu E agora? Agora não Eu não vou mais Sofri Alô, Guga Tamo junto Abraço pra você Joga lá em cima e diz Aí Perdeu Quem te amava Perdeu E acabou Eu não vou mais Correr Perdeu Quem te amava E agora não Acabou Eu não vou mais Correr Essa aqui É pra todas vocês Que já tiveram Amiga falsa na vida Quem já teve Amiga falsa na vida E joga pra cima Canta pra ela Amiga eu quero Falar com Eu preciso Preciso Desabafar Em você Posso Será que dá? Eu quero Falar Do meu Grande Amor Amiga Amiga Esse inimigo E aí Mas não Foi o quê? Foi o ar Foi culpa E o que é que a gente fez? Falar Com uma forte abração Precisa Amiga do teu Joga pra cima Eu quero ouvir Eu não confio em O que você fez comigo Não se faz Amiga eu sei que a gente errou Não deixe isso acabar Ele me traiu Eu sei Você me traiu E agora você quer Prepara pra jogar A mãozinha lá em cima Eu quero ouvir Você é uma amiga Oh amiga Falsa Essa No coração Ninguém Ninguém Manda Amiga Por favor Me perdoa Pra ficar bonito São João Guarim Joga a mãozinha pra cima Bate na palma da mão Essa é pra todos os apaixonados Minha toma boa De João Beçou Eu não confio em O que você fez comigo Amiga eu sei que a gente errou Não deixe isso acabar E aí Ele me traiu Eu sei Que você E agora você quer Só quem já teve amiga falsa Joga lá em cima e diz aí Sai Sai da minha casa Oh amiga falsa Essa No coração Ninguém Amiga por favor Me perdoa Mais uma vez Eu quero ouvir Sai da minha Casa No coração Ninguém 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 Não manda Não Me perdoa Quando já Quando já Desse jeitinho Aqui Toca mais sucesso Pra nós O nosso Temido de todas Chegou Tô lutando Contra essa Eu confesso Eu confesso Uma casa sem você, eu tô mal Agora eu tô chorando Quem é? Quem é? Quem é o longo é Entre nós Eu quis saber Você que se fez E eu não sei Quem é o longo é Quem é o longo é Tô lutando E aí? Vigitei seu meu Escrevi, te amo E desisti de enviar Eu te mandei Embora pensando Eu quero ouvir, vai Você voltou E eu só queria chamar Eu confesso Confesso, sem você Eu tô mal Agora eu tô chorando Jogue em cima, eu quero ouvir Quem é o louco é Quem é o louco Entre nós Eu quis saber Você Você que se foi Quem é o louco Entre nós Quem é o louco Entre nós Oh, Guga Quem é o louco Entre nós Eu quis saber Perguntar o motivo Eu vou falar a verdade Se isso Pensar, senhores E ter feito O que chamar Eu chamo Ou quer o que? Ou quer me Como Eu sei que alguém Colocou E na sua cabeça E falou Veja minha boca Já que você não quer sair Como ruim E então Fala E o que? E de ser pedraído De ser permitido De ser ser nossa Oh, coisa linda Já que você não quer sair Como ruim E então Gente Ai, que o que? É pra falar de amor Só com o mal Que no São João Guarimbe Pensar-se antes Em ter feito O que chamar E eu chamo de escolha Ou quer Ou quer me convencer Que alguém colocou Uma arma Na sua cabeça E esse valor Né? Já que você não quer Daí está rezendo dela E então Fala aí E de ser pedraído De ser pedraído De ser sim E que a culpa é nossa De ser mentido De ser mentido De ser sim De ser sim De ser sim Já que você não quer sair Como linda a história Então Vem te aí Minha culpa é nossa E pode espalhar Que eu não preste Minha culpa é nossa Minha culpa é nossa Rainha está fora Calma Deixa eu respirar um pouco Nós somos o quê? Nós somos os loucos E olha a gente Nessa cama Olha a gente No São João Guarimbe Amor dos Oliveira O que cê sente Quando cê mente Na minha culpa é nossa Pra ter uma hora de cansa Eu percebo tudo E eu percebo A cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta de dar Joga pra cima Quem tá tomando uma Com o que? Com o sorriso Ou choro no rosto Cê vem aqui Minha costuma errada E cola meus braços Pra quebrar de novo A falar não Pra esse erro Joga pra cima Já Guarimbe Diz o quê? Ah Com o quê? Com o sorriso Ou choro no rosto E cola meus pedaços Eu preciso aprender A falar não Vou Pra esse erro gostoso Calma, deixa eu inspirar Nós somos Nós somos Dos loucos E olha a gente Nessa cama O que cê sente Fala pra mim, vai O que cê sente Quando cê mente É que eu desconcentro, mulher Aguenta um pouquinho Vai dançar E o quê? Que eu percebo A cada Cê não gosta de mim Quem tá tomando uma Vai cantar comigo, velho Ah E agora como eu fico Com o quê? Com o sorriso Ou choro no rosto Pra quebrar de novo Pra falar não um pouco Pra esse erro gostoso E agora como eu fico nessa casa Ah, e agora como eu fico nessa casa Cê vem aqui, me acostuma errado E cola meus pedaços Do que é que eu preciso Pra falar não um pouco Pra esse erro gostoso Calma, deixa eu respirar um pouco Com o sorriso Comigo não tem meio-terro Só tempo de amor Essa é pra Sofrendo Abrado Solta a voz e canta comigo assim Jaguaribe Vida Vida Eu cheiro ainda tá Toda vez que cê vai uma parte Fica só pra me assombrar O que eu vou fazer Queira você não é minha linha Se eu devolver O que não falta é uma manja Tá chorando, mulher Pra gente não brilhar Mas é a mesma coisa do lado Se não levar a gente a sério Alguém Decide logo aí Porque água morna Jogue em cima e diz E se encerra Nada sério Espero Que não se arrependa De me devolver Não tem meio-terro Eu não sou bagunça Ou ama pra porra E se não quer Nada sério Me espero Que não se arrependa De me devolver Não tem meio-terro Eu não sou bagunça Ou ama pra porra Aguenta aí, coração Amanda, ainda Na segunda vez Linda Minha cheira ainda tá Toda vez que cê vai uma parte Fica só pra me assombrar Fica só pra me assombrar Fica só pra me assombrar Você não Se eu Se eu devolver O que não falta é uma manja Na fila Doce e lindo pra gente Mais o quê? Mas é a mesma coisa do lado Se não levar a gente a sério Alguém vai levar Decide logo aí Porque água morna Eu quero ouvir Esse Que não se arrependa De me devolver Não tem meio-terro Eu não sou bagunça Ou ama pra porra Ou porra nenhuma Se não quer Nada sério Que não se arrependa Não tem meio-terro Não tem meio-terro Ou ama pra porra Quem tá curtindo vai Sondar o gritinho aí Essa é pros corações Apaixonados Alô, Cuca Oliveira Esse é o vereador do povo Diz assim, ó Eu vou fazer Tudo parar O que eu sinto O que sinto por você Eu vou sair cedo Hoje do trabalho Vou me preparar pra noite Tem 24 horas Se a gente seguiu E pra mim já faz muito tempo Leve Leve amor Que a paixão eu levo Mesmo que demore por você Mas vem ocorrendo Que a noite Eu tenho tanta pressa De quem? Estar em seus braços E poder te amar E cada segundo Aproveitar Eu não vou deixar Que nada atrapalhe Porque a noite Joga a mão lá em cima E dizem Eu vou fazer Tudo parar O que eu sinto E o que eu sinto por você É o quê? É o que eu sinto por você É sério É sério É sério Já faz muito tempo Já faz muito tempo Mas o amor do camarote Eu quero de vocês E o que eu sinto por você É sério É sério É sério É sério Faz barulho João Pessoa Repertório novo pra vocês Vamos lá pra torre Já que eu sinto por você Eu quero de você Eu quero de você Eu quero ver o teu sorriso Amaraque Aonde? Lá pra torre Então de você Sonho noiva Que faça amor Detrás do carro Te leve pra jantar Naquele restaurante Mas deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Mas deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Eu te amo Mas eu sei que a gente anda certo Quero ver teu sorriso Mesmo não estando perto Saber ir embora Também é Pra um prato de amor A nossa história Fica mais a gente Quem tá curtindo vai soltar a voz E tornará aqui Aonde? Lá pra torre Encontre você Sonho noiva Que faça amor De trás do carro Te leve pra jantar Naquele restaurante Mas deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Mas deixa eu te dar um aviso Mas deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser Tem mais sucesso pra vocês Tá só começando Essa aqui você vai dedicar pro amor da sua vida Todo mundo foi Que o quê? Agora canta pra ele ou ela sim Eu enfrento tudo Se eu tiver Joga a bola em cima e diz Daqui pra sempre Daqui pra sempre É só eu e tu Calando a boca do mundo Diz Tudo que a gente conquistou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre É só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos Mas eu não ouvi ninguém Que não quer você bem E eu me entendi Todo mundo Todo mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver você Eu te amo até o fim dos tempos Calando a boca do mundo Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos Eu te amo até o fim dos tempos Essa aqui é a mulher da se identifica Eu só não quero ninguém parado a partir de agora Se não valorizar Com certeza você vai Embora Embora eu te ame sim Eu juro eu não Se não valorizar Meu tempo Eu te amo até o fim dos tempos Eu não sei o que eu não sei Se liga Se liga no que eu vou dizer Quem tá curtindo Joga lá em cima e diz o que E por que Que por que Eu te amo até o fim dos tempos Depois eu untou com seus Mas agora vim Que não vale a pena te amar tanto assim Toda vez Você vinha e aprontava E só eu sei o que passei, sofri calada Vai me perder se não, joga lá em cima Eu amo, amo você, mas se não Alô, Luga, meu ganhador, e o quê? Tu pode ver Eu amo, amo você, mas se não valorizar, tu vai Pense bem, não sou mulher de perdoar comigo Comigo se não tenta e vai, chega e não Desculpa e vai, desculpa, mas eu sou assim Não te deixo pisar em mim, se liga no que eu vou dizer Quem tá tomando uma, joga em cima e diz Depois eu tô com você, mas agora vi Que não vale a pena a tia, mas canto assim Outra vez Ele vinha Só gai Vai me perder Joga pra cima Eu amo, amo E o quê, o quê? Mas se não valorizar, tu vai Tu pode ver Eu amo, amo você, mas se não Eu te entreguei tudo Te entreguei o coração Mas você brincou, foi tudo ilusão pra mim Sei que foi assim Eu sinto muito, sinto muito, meu amor O seu tempo acabou O seu tempo acabou Por que, por que, por que Mas agora vi Que não vale a pena a tia, mas eu tô assim Por que, por que, por que, por que E toda vez Você via e aprontava E só eu sei o que passei e sofrer Vai me perder se não Joga lá em cima Eu amo, amo você Mas se não valorizar, tu vai Vem, vem Tu pode Tu pode ver Eu amo, amo você Mas se não valorizar O lema é Quem não valoriza, perde Esse é o São João Guaribe O São João mais animado de João Besson O nome é vereador Gus Oliveira, tamo junto Quem tá gostando, grita Não vou negar, sofrir demais Quando você me deu fora Mais o tempo Mais o tempo passa O mundo gira O mundo é uma bola Eu pinto Eu ia voltar por cima E hoje eu te mostrei Meu novo namorado Joga pra cima e diz E penso Eu ia morrer E eu ia morrer de amor Sim, amor E o que? Eu ia chorar E eu ia morrer de amor Ao vivo na puta Esse é o bairro Jaguaribe Agora a brincadeira vai começar Rainhas da Fala Fala do Bom Dia Rei das Atualizações Alô, fã, sinal da comunidade Minha turma dá pro shopping Tamo junto Caríciazinha De testemunha no nosso Roberto A minha cama A minha cama E solta o preço O meu corpo já não E a galera vai cantar pra mim E que vontade E que vontade De ter você Nossa foto Sobre a mesa Alô, doutor Oliveira Eu vou sair te ver Diz aí A minha vida vazia Como um dia sem sal Eu vou sair te ver Agora Eu vou morrer Solta a voz e diz o que eu Amor, eu não te esqueço Só um segundo Aonde? Em casa, no trabalho, no meu mundo Eu girei Direito Lúcia de você Eu estou apaixonada E a galera vai cantar pra mim Eu vou sair te ver Diz aí Eu vou voltar A minha vida vazia Como um dia sem sal Eu vou sair te ver Eu vou voltar Solta a voz de agaribe Solta a voz de agaribe E que vontade De ter você Nossa foto Sobre E eu E eu não resisti Eu vou sair te ver Eu quero ouvir Eu vou voltar A minha vida Sem graça Como um dia sem sal Eu vou sair te ver Eu vou voltar Eu quero ouvir Minha turma boa diz Nada tem graça Baby Fico Ah Uuuu 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 Esse é o São João Caribe Guga Oliveira é o nome dele Esse é o vereador do povo Tem essa aqui Quem tá tomando uma vai cantar comigo assim E aí, vamos lá Parece, parece que foi o destino que me trouxe aqui E eu já não Só pensei em você e enquanto Era feliz No passado, já foi Meu amor, eu nunca te esqueci E mesmo longe Mesmo longe Eu jamais deixei de ouvir Quem tá tomando uma diz Era meu coração Pra te encontrar E me jogar em seus braços E me perderam seus Oh, meu amor Meu amor Baby, só penso em ti Só penso em você E no quanto a gente era feliz E a toma do camarote diz assim Era feliz Joga lá em cima, eu quero ouvir vocês Meu amor Bora, Guga Vivo 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 Enção em nós E mesmo longe Jaguaril Mesmo longe Eu jamais deixei De ouvir Quem sabe Gisar Era meu coração E logo Pra te encontrar Seus braços, mãos e piadas Encantos, meu amor Esse é o São João Garibe Manda um abraço forte, manda um abraço forte Prefeitura Municipal de João Bessona Alô do Moliveira Esse é o vereador do povo Esse é o Manda, rainha Zé Cão Vou dançar a guitarra pra chorar, menino Era meu coração E louco Pra te encontrar E me jogar em seus braços Meu amor E louco Pra te encontrar Não dá pra você espaçar, não? Não dá pra você espaçar Entenda por ali no cantinho Você Que pena, vem Meu amor Te amo Eu tenho Joga a mãozinha pra cima Só quem tá curtindo vai nessa paz Quem tá apaixonado vai soltar a voz Estou sozinho Sem você Sem você Quem estão vivendo É que às vezes Às vezes Quando você Eu vou cair Mais um Eu fecho os olhos Eu fecho os olhos Beijo um Só um Eu vou cair Em seus braços Pra soprar Jovem lá em cima e diz Coração partido Lábios Lábios Eu te amo Me diz aí, vai Me diz o que posso Ter você Não quero mais contar Com esses lábios O amor O amor Lábios de invígidos Eu sou Prontante Amigos me aconselham que eu procure um outro amor e sigo em frente E sempre tenho que esperar paciente e não permito, e não permito, e não permito o outro Renuncia a esse amor Renuncia a esse amor E só te fechou e nunca te derrubou Vivendo a vida Vivendo a vida Vivendo a vida Vivendo a vida torturada Vendo os meus braços sem nada Ai, é só É só nós dois São João Guaribe Diz assim, ó E quando você volta E quando você volta Eu vou Eu vou cair Mais uma vez Eu fecho os olhos Vejo o seu lugar Eu vou cair Joga pra cima Coração partido E a tua voz do camarote diz Eu te amo Eu Eu não quero Me diz o que faço Ter você só pra mim Meu amor Não quero mais Essa palavra O amor O amor E eu não quero mais Compartir nas suas aves Dividir seus beijos A beijinho de Deus Alvindo do Sol, João Guaribe E só a mão Rainha, sua fé A beijinho de Deus Eita! São João já bateu na porta E a turma boa do bairro Jaguaribe Vai cantar com a gente assim Prepara pra sair do chão E você pede o meu amor Mas não sei o que fazer Tão menina quando eu conheci Talvez seja confusão Ilusão do coração Mas não sei o que fazer Eu não sei Eu não sei se não entende o que aconteceu A menina hoje já cresceu Eu não consigo gostar Joga e diz Se eu olhar pra mim Se eu olhar pra lua E fico de paixão E adolecer Se eu olhar pra lua E fico de paixão Diz a mim Diz a mim E esse amor E esse amor E esse amor É impossível Você pede o meu amor Mas não sei o que fazer Então menina quando eu conheci Talvez E talvez seja Ilusão do coração Eu não sei Eu sei se não entende o que aconteceu A menina hoje já cresceu Eu não consigo gostar de um outro alguém Se eu olhar pra lua De quem o que E fico E fico de paixão Se eu olhar pra lua Vejo o seu rosto E fico de paixão Então você diz a mim Que esse amor é impossível 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 Hoje tem barra, vou fazer um movimento Vai ser no Jaguaribe hoje Já preparei a parceira, a geladeira Da lavada de cerveja O moído vai ser, e o quê? O prédio vai avançar De onde a galera dançar E a cachaça subir Fazer zuzur Não tem hora pra parar o cheiro Quem tá solteiro, namorado, casado Tira o pé do chão Eu quero ouvir Eu vou zoar Eu vou orar Que hoje, que é pra gente beber Olha e depois Vai Olha e depois Olha e depois Olha e depois Se arrasa Esse é o som do Jaguaribe Fazer zuzur Não tem hora pra parar o que é Eu vou zoar e beber Cadê o gritinho aí? Oi, 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 oi Eu vou começar agora Eu vou tocar só as minhas Aquela sofrênciazinha Que não pode faltar em show nenhum As antigas são as melhores É ou não é? Eu vou começar assim, ó Solta a primeira pra gente Oi, amor É pra chorar mesmo Agora pode, tá liberado Oi Olha e vai, Ruz Olha e vai, Ruz Ruz E o forrozinho, vem Mas na verdade é que eu não mando E tanto que avisei a ele pra tomar cuidado com essa paixão Agora vai sofrer Eu quero ouvir, vem Vai lembrar De todos os momentos que a gente Daquele beijo brosso que me ficou Aquelas juras e as cartas lindas de amor Eu não vou ficar Eu não vou ficar me lamentando por quem não me quer Vou esquecer que um dia eu fui sua mulher Vou dar a falta dessa vez não vou Quem tá curtindo diz aí, velho Vou dar um fim na solidão Não vou ficar me lamentando Quem machucou meu coração Entenda o que passou, passou Não vou nascer escrava dos meus sentimentos Vou dar um fim na solidão Não vou ficar me lamentando Quem machucou meu coração Entenda o que passou, passou Os meus sentimentos Acabou Vai lembrar De todos os momentos que a gente Daquele beijo brosso que me ficou Aquelas juras e as cartas lindas de amor Eu não vou Vou esquecer que um dia eu fui sua mulher Vou dar a falta dessa vez Quem tá tomando uma vai cantar pra mim Vou dar um fim na solidão Não vou ficar chorando e pensando Quem machucou Entenda o que passou, passou Não vou mais ser escrava dos meus sentimentos Acabou Vou dar um fim na solidão Não vou ficar chorando e pensando Quem machucou meu coração Entenda Não vou nascer escrava dos meus Acabou Tem essa aqui pra vocês Sucesso, rainhas da paz O telefone tá tocando Será que eu atendo, hein? Deixa abaixo O telefone tá cair Já sei que é você Sabe tudo, sabe? Eu fico olhando Eu fico olhando Mas não quero até Você mais uma vez Seis anos Tenha De me trair Diga aí De me trair Pensando Que eu não ia Saber Agora por quê Por que que eu fui me apaixonar por ti Será que ele merece Se você não merece o meu amor Você não é o homem Você não é o homem Que eu procuro Na verdade não é Solta a voz e canta aí Eu sei que vou encontrar um novo amor Você vai ver Meu câmera dança, canta, faz tudo Ele só vai lembrar Só vai lembrar da última noite de amor Vai implorar pra que eu E aí Se atoalhar outra vez Vai prometer E dessa vez não tem mais onda Eu sei que vou sofrer Mas num instante Eu vou o quê? Vou encontrar alguém pra me amar Que seja verdadeiro Que me dê tudo Que me dê tudo Que me dê tudo que não deu pra mim Eu até tentei pensar melhor Pensei ainda em ser tua mulher Não é o homem pra ser Eu quero beijar Guaribe, vem Eu sei que vou em um novo amor Ele só vai me dar valor Depois se me perder Só vai lembrar Só vai lembrar Rainhas da farra, falando de amor Essa é a cena mais esperada, não é? Rainhas da farra, falando de amor Eu passei, vou desespero da sua Sem nada no sofá da sala com o seu Até adormecer Mas você não tem mais esperança Mas você não fez questão de garra Como é ouvir? Como é ouvir aquilo que você nunca quis ouvir Então me diz Qual é a sensação de não estar Porque é aquele alguém que te amou E sempre te quis Foi o quê? Foi embora Então me diz Agora Rainhas da farra, falando de amor Eu passei noites Sem nada Consegui Consegui Até adormecer E agora Você volta Porque Eu vou olhar esse tempo Porque agora Eu sou o quê? Só símbolo Errando a que era Mas sempre E agora Diz Qual é a sensação de me perder Nunca quis ouvir Então me diz Qual é a sensação Foi embora Então me diz Agora Como é ouvir aquilo que você nunca quis ouvir Foi embora Então me diz Qual é a sensação de me perder Então me diz Qual é a sensação de me perder Aquilo que você nunca quis ouvir Foi embora Então me diz Agora Segura aí, segura aí Gente, já chegou o meu horário Eu vou ficando por aqui Obrigada, tá? Alô, Guga Oliveira Esse é o vereador do povo, minha gente Esse é o vereador de Gaguarim Vocês estão me pedindo várias músicas aqui Que eu não vou ter aqui Mas eu vou fazer o trechinho pra vocês Uma delas foi assim, ó Quem te leva ao céu Sem te tirar do colchão Quem é que tira o seu mel Te deixa molinho no chão Não tenha dúvida Sabe a verdade é que nós não passamos de dois idiotas E deixamos o medo e o destino fechar nossas portas Porque só foi dizer agora Sabe Ainda sinto o frio na barriga como antigamente Coração quase sai pela boca Mas infelizmente O tempo não foi amigo da gente Seguimos rumos diferentes E eu já lancei música nova pra vocês Passa lá no nosso canal Rainhas da Farra O nome da música é No Início Só um trechinho pra vocês sentirem E marcar, vocês vão procurar lá No Início é o nome da música No Início era o sonho E hoje não é mais Eu procuro e não vejo Aquele bom amor Que me fazia muito feliz Não faltava nada do que eu sempre Do que eu sempre quis Eu quero um amor bem sincero Que me deu quem você faltou E o refrão é assim, ó Eu era pra bem acreditar Que era verdadeiro E que eu podia me entregar De tanto amor De tanto amor Vocês já tão cantando, gente Não estou nada E hoje só sei chorar Hoje só sei chorar Essa aqui tá no Forrozinho Tá lá no nosso canal do YouTube Rainhas da Farra Alô, Guga Oliveira Meu vereador, um beijo pra você Obrigada pelo convite Foi um prazer estar aqui No São João Garibe Espero estar aqui Espero estar aqui no próximo ano também E esse ano Acompanhe aí a nossa agenda Durante todo o São João Ainda tem Santa Rita Ainda tem Santa Rita E quero vocês comigo Simbora, eu fui enganada Pra gente encerrar bonitinho aqui Vamos lá Abraço a toma da Funchop, tamo junto Prefeitura Municipal de João Pessoa Ele me chamou Dizia que eu Desconfiava Sabe que Intuição não falha Uuuuh Eu penso Joga a próxima Pra encerrar bonito Vem assim, velho Eu fui Enganada Fui traída, ele mentiu na minha cara Tinha outro desenganado Todo mundo vai chorar, vai Eita como sofre Alô, Guga Eu não posso mentir pra mim Que eu te amei, que eu te amei E tô sofrendo sim Essa é a banda que fala de amor Alvo e você, o João Guarini Bora, Laura Diz aí, vai Eu fui enganada Fui traída, ele mentiu na minha cara Tinha outro e dizia que não Mas agora acabou Prefiro Eu fui enganada Fui traída, ele mentiu na minha cara Mas agora acabou Prefiro Eu fui enganada Fui traída, ele mentiu Fui traída, ele mentiu na minha cara Mas agora acabou Prefiro Eu fui enganada Ele mentiu na minha cara Mas agora acabou Eu fui enganada Faz o olho do João Pessoa Tchau, tchau, gente Obrigada pelo carinho de vocês Até a próxima, assim, assim Deus vai medir Eu vou ficando por aqui Valeu, Jaguaribe Deus abençoe cada um de vocês Um ótimo São João Obrigada, Guga Você vai se mandar com o João Vindo junto Prefeitura Municipal de João Pessoa Tchau, tchau, tchau Rápio Mês da Farro Falando de amor Tchau, tchau